Fala aí, pessoal! Aqui é o Arthur Romeu, e hoje eu vi um vídeo incrível em inglês que fala tudo sobre o funcionamento dos EPIRBs, ou EPIRBs, que são sistemas que transmitem a sua posição via rádio em caso de emergência no mar. Então eu decidi dublar esse vídeo para que todo mundo também possa entender. O sistema de EPIRBs de satélite de 406 MHz tornou-se operacional em 1989. Designados como categoria 1 para automáticos e categoria 2 para manuais, essas unidades operam em uma frequência dedicada de resgate que dá capacidade de transmissão em todo o globo e em todas as condições de tempo. A introdução, em 1995, dos satélites de órbita geoestacionária, ou Góeis, deram ao sistema um reconhecimento instantâneo do sinal de resgate em virtualmente qualquer lugar do globo. Hoje, ativar um EPIRB de 406 MHz dá às autoridades todas as informações contidas no cartão de identificação do dono do EPIRB entre 6 e 10 minutos. Dados de satélite de órbitas polares dá a eles a posição precisa dos EPIRBs, assim que os satélites estão em uma orientação propícia. Dependendo de sua localização, isso ocorre em um período que varia em uma questão de minutos para algumas horas. Um antigo sistema de classe A e classe B, transmitindo em 121.5 e 243 MHz, continua operacional. Essas são as frequências civis e militares para sinais de socorro, que são monitoradas por satélites e aeronaves. Mesmo que as antigas unidades ainda funcionem, elas não oferecem todos os benefícios do sistema de 406 MHz. Os EPIRBs antigos têm grandes áreas do mundo com nenhuma proteção, e as frequências de transmissão sofrem com interferências e alarmes falsos. Unidades classe A não satisfazem mais requerimentos regulatórios e devem ser somente usadas em último caso. Unidades classe B ainda são opções populares, principalmente como unidades pessoais para quem navega em áreas abrigadas. Antes de depender de uma unidade antiga, certifique-se de que você compreende suas limitações. EPIRBs são designados como automáticos ou manuais. Unidades automáticas devem ser instaladas de maneira que permita a elas uma flutuação livre de uma embarcação que esteja fundando. Uma vez solto do seu suporte, um EPIRB automático liga automaticamente e assume uma posição correta para a operação. Unidades automáticas incorporam interruptores manuais para ativar ou desarmar o EPIRB. Unidades manuais devem ser acionadas pelo usuário. Em ambos os casos, o sinal é transmitido a um centro de coordenação de resgates, enquanto o antigo sistema de 121.5 e 243 MHz permite às autoridades determinar os locais de um sinal de EPIRB, o sinal mais estável do sistema de 406 MHz proporciona maior precisão e aumenta muito as chances de que você será achado rapidamente. Bem, então é isso galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo cobriu 100% da matéria de funcionamento de um EPIRB e qualquer coisa, qualquer pergunta vocês deixem aí nos comentários que eu vou responder, beleza? Meu nome é Arthur Romeu e até a próxima!